A minha casa Graças a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa sempre tenho que comer E porventura se alguém pedir pousada Esteja certo que eu os perdo com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um ranchinho beira-chão Ou quem importa é achar em casa rica Ou nunca zebre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboclo Não é preciso ficar louco de chamar É o bastante da sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo Não faça pouco para em casa passear Com cafezinho, com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples encostada ao pé da serra Se é amigo não repara onde eu moro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro E conhecer as criancinhas que eu adoro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro E conhecer as criancinhas que eu adoro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra